Eu espero não tá contando não, foda- Eu ouvo que esse cara bate mais rápido que a Nobushi, véi Que isso, mano? Que isso, mano? Eu acho que desconcentrei, pô, foi essa, mano? Vai te foder, mano, que foda- Ah, mano, eu morri, vai te foder, mano Tá bom, eu comecei a dar risada, não acreditei, então Vai tá maluco, mano Vai tá maluco, mano